Jornal da Cidade. Oferecimento Amazém da Ração. Qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig. 3821 8382. Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente volta a falar do lixão irregular que está funcionando no bairro Água Limpa. Eles já foram multados pela Prefeitura, mas não pararam com as atividades. Hoje também tem as informações de uma corrida de rua só para as mulheres no fim dessa semana. E a previsão do tempo de quarta-feira. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Cidade falando de um lixão irregular que está funcionando no bairro Água Limpa. Essas imagens aí que você vai acompanhar foram feitas na manhã de hoje, terça-feira, dia 3 de março. Por elas dá para ver que o pessoal continua trabalhando normalmente por lá. A gente já mostrou esse problema aqui no Jornal da Cidade no comecinho de fevereiro tem quase um mês. Além de ser ilegal por estar dentro da cidade e não ter nenhuma licença ambiental, o empreendimento já causou problemas para os moradores vizinhos do terreno. Na vez que a nossa equipe foi até lá, nós encontramos dois muros que caíram depois que o lixão começou a operar. Os responsáveis pelo local foram embora quando viram a nossa equipe de reportagem. Na época, o secretário municipal do meio ambiente aqui de Lavras disse que a prefeitura já estava acompanhando e fiscalizando o caso depois de receber uma denúncia. Logo depois, foi aplicada uma multa de mais de R$ 5 mil. Só que o lixão não parou de funcionar. Hoje, a gente entrou em contato de novo com a prefeitura para saber da situação. Eles nos informaram que se o empreendimento continuar funcionando, vai ser aplicada uma nova multa 30 dias depois da primeira. A prefeitura também disse que o caso já foi encaminhado ao Ministério Público. Na época, a Polícia Militar do Meio Ambiente também esteve lá e deu um prazo de 90 dias para que a situação fosse regularizada. Os moradores continuam preocupados e a gente segue acompanhando o caso aqui no Jornal da Cidade. E o Dia da Mulher, que é comemorado em 8 de março, vai ser diferente aqui em Lavras. É que vai ter uma corrida de rua onde só elas podem participar. As inscrições terminam nesta quinta-feira e quem tem mais informações é o corguinho do Circuito Unificado de Corridas de Rua. Reservamos essa data, que já é bem conhecida pela Alcéu, para que nós possamos homenagear correndo em movimento as mulheres. Fala para a gente um pouquinho da prova, tem corrida, tem caminhada? Bem, esse ano, Serginho, como nós já divulgamos, todos os eventos da Alcéu é composta de corridas e caminhadas. Nesse, por excelência, nós temos uma caminhada de 3,5 km e uma corrida de 6,5 km. Vai acontecer nas dependências em torno do SESC e SENAT, que acontecerá no domingo, dia 8, às 7,5 da manhã. Só para mulheres ou os homens também podem? Bem, os homens, nesse evento, vão participar ajudando, auxiliando, fazendo a entrega de águas, porque o dia, na verdade, é, resumindo, Dia da Mulher. Para quem for participar, vai ter uma estrutura especial, um espaço da beleza? Ah, com certeza. Bem, nós preparamos com os nossos patrocinadores, os nossos investidores, né, nossos parceiros. Vamos ter massagem, sorteio de muitas coisas, né, e também teremos uma área específica para as crianças. Para quem quiser se inscrever, como faz, até que dia? Bem, a inscrição vai até o dia 5 de março, na próxima quinta-feira. Elas acontecem na Mundo Verde, né, e os kits vão ser retirados a partir de sexta-feira. Bem legal, né, e vamos seguindo agora, falando da previsão do tempo. A chuva já deu uma diminuída na região. Olha aí o mapa do Instituto Climatempo. A quarta-feira, em Lavras, deve ser de céu com algumas nuvens. A temperatura volta a subir. Mínima de 17 graus e máxima de 27. Pode chover rápido, são 12 milímetros com 90% de chance. Ventos em 10 km por hora e umidade do ar na casa dos 60%. Para entrar em contato com a gente, sugerir matérias ou então mandar fotos e vídeos que podem virar notícia, são dois caminhos. Tem o WhatsApp, que é o 988-06000, e as redes sociais do Lavras.tv. A edição de hoje termina aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho